Eu vou cantar um samba que mudou a minha vida, que abriu portas e olhares, que eu canto há 19 anos, porém faz 3 anos que as pessoas realmente me enxergam. E não é mole, é muito machismo, é muito difícil. E esse samba é a coisa mais linda da minha vida. Eu vou no alto maralma das águas no chão, e sinto que uma cor mais conheceu o bem do que Deus me deu. Ah, na estrela está o mar E o milho de vento canto Ah, e amor, e amor Que lindo a luz que eu chamo a fé Pintor, e amor, e amor Que lindo a luz que eu chamo a fé Pintor Olha aí que eu gosto, vem nos abençoar A minha amizade hoje vai cantar Bate a cabeça, abre a onda pra soltar Pintor, e amor, e amor Olha aí que eu gosto, vem nos abençoar A minha amizade hoje vai cantar Bate a cabeça, abre a onda pra soltar Pintor, e amor, e amor, e amor A minha amizade hoje vai cantar Não é que eu não vou passar A minha amizade hoje vai cantar A minha amizade hoje vai cantar Na nossa luta, no pé, em cada linha O seu acheguinha, na sua mesa, na bebê Tu, ó, o chócio, o caçador Porque, na mão, chancou Na mão, cabeceleira Eu, ó, o caixone, eu, ó O menino, eu, ó, o chancou Na mão, cabeceleira No pé, cabeceleira Eu, databou, está moito Mas, tumorso, o caixone, eu, ó Porque, na mão,89 Na mão, as mãos, ardo, as mãos, rato, o caçador E o domingo, depois do pensão E, ó, o caixone, eu, ó Diga, porisque, yo, chumaré, poró E, ó, o caixone, eu, ó Diga, porisque, yo, chumaré, poró Seguindo o caminho que eu não sinto e quis A força da pena e as canais Umas oferidas pra te exaltar Todo o mundo é amor A palavra mais é a voz da chama E sinto que o amor desculpe O mundo de Deus me deu Fora que eu gosto e nos abençoar A palavra mais está onde vai cantar Bate na pesada, a roda vai tocar O menino canto lá Fora que eu gosto e nos abençoar A palavra mais está onde vai cantar Bate na pesada, a roda vai tocar O menino canto lá A lua, o menino canto lá Muito obrigado, muito obrigado Obrigado Rapidinho, deixa eu mandar o menino aqui do cavaquinho É o... Ricardo Obrigado, Ricardo Fernando já... Olha Olha, tem até o nome sujo, né? Tem Ó, gente, tá, senhora, graças, obrigada, muito E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto